Eu penso em você E apesar de ser um cavaleiro andante Não se sente distante, minha alma mutante Nas ruas de Nova York, nos pubs de Dublim Na música celta ou no rock, você nunca sai de mim Nos fados de Lisboa, nas noites de Paris Você feito o vinho do porto, só me faz feliz Eu guardo no meu coração Você, minha terra, meu chão Meu rio, minha serra, meu amor Eu levo você por onde eu for Eu vejo seu olhar no dor e trás dos montes Mora em meu pensamento, seu belo horizonte E aquela pedra negra toda imponente Fez morar em meus olhos tão eternamente Nas praias do Algarve, nos bares de Madrid Num tango de Buenos Aires, nas férias do Havaí No centro de Miami, em Forte, L'Orebel Enxergo seu corpo moreno do sol, de cor do Bel Te guardo no meu coração Você, minha terra, meu chão Meu rio, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Nas praias do Algarve, nos bares de Madrid Num tango de Buenos Aires, nas férias do Havaí Do centro de Miami, em Forte, L'Orebel Enxergo seu corpo moreno do sol, de cor do Bel Te guardo no meu coração Você, minha terra, meu chão Meu rio, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou Te guardo no meu coração Você, minha terra, meu chão Meu rio, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Meu rio, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Oh, oh Oh, oh Meu rio, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou Eu, minha serra, meu amor Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou Te levo por onde eu vou